A CIDADE NO BRASIL 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 McCain, por acaso estás na Zona da Baixa? Claro, chefe. Porquê? Temos informações de que uma quadrilha está a tentar raptar o Forrest Blackwell. Levaram-no para o topo de um edifício perto do Museu da Ciência, na Baixa. Estou a caminho, chefe. Já enviaram reforços? Sim, mas quando lá chegarem já vai ser tarde demais. Por isso despacha-te! A última coisa que quero é que o Forrest Blackwell se chateie comigo. A CIDADE NO BRASIL НА COMPLE. A CIDADE NO BRASIL Na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que ele vai deixar mostro? O segundo meu carro vai disparar a flecha! Ah! Preciso de um carregador azul! Onde é que ela está? Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Prende estes homens! Apoiem-no! Isso mesmo! Dê-lhe o arroz! Belo par de golpes! Recompanha-se e volte à luta, meu jovem! Ah! Tão cedo não se esqueça dessa tareia! Excelente! Ah! Obrigado, meu jovem! Pensei que o meu destino estava traçado! Não enquanto eu estiver de serviço, senhor! Devem ter trazido reforços, por isso é melhor sairmos daqui o quanto antes! O meu carro ainda deve estar aqui perto! Desculpa ao traço, seis! Mas pelos vistos nem precisavas da nossa ajuda! Meu jovem, acho que irei sentir-me mais seguro na esquadra! Importa-se de me levar até lá? Ainda estou um pouco abalado! Vai lá! Eu ligo ao chefe e digo-lhe que levaste o senhor Blackwell para a esquadra em segurança! Nós ficamos aqui e reunimos os membros da quadrilha! Obrigado! Lamento imenso! Nem lhe perguntei como se chama! Sou o Chase. Chase McCain! Nunca nos conhecemos! Chase McCain! Este mundo é mesmo pequeno! Sabe, ainda há pouco tempo falei sobre si, é um conhecido meu! Sobre todo o trabalho que teve para prender o Rex Fury! Ele não acha que foi o chefe Dunby? Oh não! Alguns de nós têm uma visão muito mais clara desses acontecimentos! Nem toda a gente acredita no que lhe vendem! É uma pena que o Rex tenha fugido outra vez! Sabe-se lá que planos diabólicos andaram a chamar? Pois é! Então, quem eram aqueles homens? Só podiam ser ativistas ambientais! Eles não gostam nada de mim! Porquê que não gostam de si? Não sabe! Pensei que toda a gente sabia! Foi apenas um infeliz malentendido que já esqueci completamente! O mais importante é que agora está em segurança! Sim! Tenho de ter uma conversa com os meus seguranças! Bem, nada mal! Isto há um belo dia para um passeio de carro! Estão a levar-me pelo caminho panorâmico! Está a levar-me pelo caminho panorâmico! O trânsito hoje está terrível! Oh! Que arquitetura fantástica! Oh! Que lindo dia! Ah! Nem uma nuvem no céu! Chegamos! Senhor Blackwell! Estou tão aliviado por saber que está bem! Mal preguei o olho! Mais uma vez obrigado, Chase! Dorme durante as horas de serviço? Bem! E que tal entrarmos? Obrigado! Chase McCain foi um prazer! Tenho a certeza de que nos voltaremos a ver! Oh! Até rimei! Que estranho! Natália! Eu... Talvez! Repito! Talvez precise da tua ajuda! Eu não consegui encontrar o meu pai em nenhum dos outros escritórios do Chan! Então... Decidi ir até ao ferro velho dele! O problema é que agora não consigo sair! O quê? Estava desesperada! É o meu pai, Chase! E se o Chan te apanhar? Isso não vai acontecer! Eu estou bem escond... Ei! De quem são esses pés por trás das minhas cortinas? Socorro! Natália? Natália! Eli! Preciso de um favor, mas o chefe não pode saber! É só dizeres! A Natália está em perigo no ferro velho do Chan! E vou precisar de reforços para a ir buscar! Natália Kowalski? O que é que andas a tramar? É uma longa história! Podes ajudar-me? Claro! Conheço alguns agentes que não se importam de agir pelas costas do chefe! Vou dizer-lhes para irem ter contigo ao ferro velho! E vou pedir-lhes para te levar em um disfarce! Não convém que o Chan te reconheça! Obrigado, Eli! Nem sei como agradecer-te! Adoro o Legocismo! Contente-e! Coloque-te! Luz-es! Segura-te! E para quem está eles conseguem! E você pode quebra-te! Puxagem-te! Nota! Puxagem-te! Um vídeo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva, Chase. Ok. O Statsky e o Clutch já chegaram. Onde está a donzela em perigo? Clutch, Statsky, obrigado. A Natalia está no ferro velho do chão e o chefe já perdeu parte da quadrilha há bocado, mas ainda há bandidos por aí. Trouxeram-me algum disfarce? E que disfarce. É perfeito, Statsky. A sério? Pertence ao nosso amigo, Agui? Ele adora os anos 70. Vamos lá salvar esta miúda. Vamos! Vou ter de descalçar estas coisas. Ei, eu conheço aqui os dois. São bofias. Tuí, vai avisar o chefe. Parece que a abordagem pacífica está fora de questão. Estás pronto, Statsky? Já é, sim, pronto. Pronto para quê? Temos de ir buscar a Natalia o mais depressa possível. Sabe-se lá o que o chão pode estar a fazer para lhe arrancar informações? Tipo, dar-lhe gelados? O quê? Não vai tentar suborná-la, Statsky? Não, o que eu queria dizer é que os gelados estão-me dores de cabeça terríveis. Se me ameaçassem com gelado, contava-lhes tudo. Sobretudo se fosse de chocolate e menta. Ou então podem obrigá-la a beber muita gasosa para ela ficar cheia de gás. Porque uma senhora não a rota em público. A minha mãe está sempre a fazer isso. A tua mãe não é nenhuma senhora. Pois não. Ah, lembrei-me de outra. Ele chega. Não estou a ajudar em nada. Ah! Tenho de abrir aquele portão. Não vai. Não vai. Mas quem no seu perfeito juízo põe uma lata de combustível dentro de uma máquina de lavar? Não admira que esteja no ferro velho. Não vai. 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 Mais umas latas de combustível e consigo ligar aquele gerador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olhem só para mim. Estou numa roda viva. Vamos lá. 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 Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ei, já posso fazer mais uma super construção? Oh meu, aquele modelo era um clássico. Isto sim, é um carro compacto. Oh, vou por aqui em cima dele para subir àquele monte de sucata. Oh, foi por pouco. Os ferros velhos não são sítios bons para brincar, porque são perigosos. Não te esqueças disso, está bem? Boa sorte para conseguires passar por cima do triturador. Ha, ha, ha! Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, ameaçou fazer-me mais cócega. Então tens muitas cócegas, é? Nem penses, Clutch. De qualquer das formas, já sabes o código do meu cartão. Ainda é a tua data de nascimento? Claro que não. É a data de nascimento da minha irmã gémea. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Será que posso usar aqueles carros como plataformas? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um teletransportador feito de sucata? Se sair pelo outro lado, transformado numa mosca, não vou achar piada. Ah, boa. Mais bandidos. Bom, pelo menos não tenho a cabeça ao contrário, nem nada disso. Bom, pelo menos não tenho a cabeça. Bom, pelo menos não tenho a cabeça. Chase, tira-me daqui. Vou já. Não saias daí. Desculpa, não escolhi bem as palavras. Tira-te daqui de pressa. Despacha-te! Já não posso mais das pernas! Você vai salvar me, ou quê? Tira-te daqui de pressa? Despacha-te! Já não posso mais das pernas! Vai, vai, vai! Ou o quê? Vire-te já daí! Até que enfim... Desculpa, queria dizer... Obrigada! Vixe! Tira-te cá! Tira-te! Tira-te! Saia! Preciso de encontrar o botão para baixar a máquina devagar. Pois, não era este. Ele obrigou-me a comer gelado. Eu bem disse. Stutzky, vamos dar a ação antes que o chefe apareça. Tchau, Chase. Obrigado, rapazes. Tens de ficar fora disto, Natália. Eu encontro o teu pai. Prometo. Não quero que te magoes. Ok. Ok. Não te metas em sarilhos. Está bem. Pai! A partir de agora? Agora. Não te metas em sarilhos. Não te metas em sarilhos. Agora. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri